Cúrcumi realmente funciona? Cúrcumi vai fazer você perder suas dores aí na coluna, dores nas articulações? Vai fazer você desinchar? Bom, eu resolvi fazer esse breve vídeo pra contar toda a minha experiência pra vocês usando 3 meses do Cúrcumi, esse conta-gotas aí, que é totalmente natural e não tem contra-indicações, tá, pessoal? Mas fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho dois alertas extremamente importantes pra te passar. Se você ouviu o que eu tô pra te falar, você vai evitar de perder seu dinheiro, vai evitar de cair num golpe aí, que é muito mais comum do que você imagina, tá? Hoje em dia, pessoas caindo, sendo vítimas nas mãos desses golpistas aí que cada dia mais estão aí faturando com a inocência de pessoas como você, tá? E pra te ajudar, eu já vou falar o primeiro alerta, tá, pessoal? Porque eu acabo esquecendo e muita gente depois me manda no direct falando que caiu aí em golpe e não foi avisada por ninguém. Então, pra não esquecer, eu já vou falar do primeiro alerta, que é extremamente importante, que é que o crescimento do curcumim, muitos golpistas já estão sabendo aí que ele vende demais e estão falsificando o site, estão plagiando o site aí pra que na hora que você compre esse produto, na hora que você compra o curcumim, você coloque o seu cartão de crédito, além de você estar perdendo o seu dinheiro aí que você não vai receber produto nenhum na sua casa, você vai estar também perdendo o seu cartão de crédito, que vai ser clonado por esses farsantes, esses bandidos de internet, tá, pessoal? Então, pra te ajudar, eu vou deixar o link do site oficial aonde eu comprei o curcumim, porque eu tenho muita dor nas costas e eu vou te explicar como que eu descobri esse site também e como que você usa o curcumim, tá? Então, eu vou deixar o link do site oficial na descrição e também nos comentários. Manda pra massa de pessoas que você puder pra ajudar também essas pessoas a evitar de perder o dinheiro delas, evitar de cair no golpe. Bom, pessoal, eu sempre tive muita dor na coluna, tá, desde jovem, desde muito jovem, eu tinha dor na coluna e eu fiz exames e foi constatado que eu tenho desgaste, eu sempre joguei bola com meus amigos, então, todas as vezes que eu jogava bola eu ficava com muita dor, eu não chegava nem a andar. Mas isso serve também pra pessoas que têm problema em articulação, tá? Tem pessoas que têm problema na articulação, tem problema que incha os membros dela, então, o curcumim, ele é um conta-gotas aí que você vai colocar debaixo da sua língua que vai agir muito mais rápido que suplementos naturais, que é encapsulado, tá, pessoal? Por ele ser gotas, é muito mais fácil, muito mais rápido aí e é um sabor muito agradável. Então, eu conheci através aí de um site, tá, pessoal, de anúncios e foi onde eu vi que ele tratava de dor na coluna, eu não tinha nada a perder, eu já tomei muito remédio, pessoal, confesso que eu já fui muito no médico e esse desgaste, ele bate osso com osso, então, não tem muito mais cartilagem ali e eu sempre sofri com isso, eu fico travado. E foi onde eu decidi comprar o curcumim pra que eu pudesse aí testar e validar e se ele funcionasse, eu prometi que eu faria um vídeo pra mais pessoas aí conseguirem também tratar desses problemas, dessas dores. E foi onde eu consegui aí, pessoal, com três meses usando esse produto, eu não sinto mais dores nas costas, nem mesmo quando eu jogo bola, tá? Então, eu recomendo demais, eu tomo 20 gotas todos os dias. Então, outro alerta é que se realmente você comprar pra perder as suas dores nas articulações, que você tome da maneira correta, da maneira que o fabricante mostra, tá, pessoal? Porque não adianta nada você comprar e depois não ter resultado e vai falar que o produto não funciona. Então, tome 20 gotinhas todos os dias, que é o suficiente pra que ele possa agir no seu organismo aí e faça, tire as suas dores, as articulações, dores nas colunas. E foi assim que fez pra mim, tem pessoas que tem muito problema com inchaço, encha pé, encha mão, e ele também trata isso. Então, pra mim, de uma maneira geral, foi muito bom. Eu achei o preço muito acessível, então eu comprei mais três frascos pra que realmente evite essa dor na coluna aí que eu tenho sentido. Eu espero que você realmente não caia em golpe, pessoal. Evite o máximo, compartilhe esse vídeo, ajude o máximo de pessoas que você puder com essas informações que ninguém encontra por aí. O link vai estar na descrição e também fixado nos comentários. E até o próximo vídeo, eu espero muito ter te ajudado.